Fala galera massa, que assisti a esse vídeo. Hoje vamos ver a evolução do Donkey Kong Country. Começando com trilogia. Donkey Kong Country, 1994. Na geração 16, bits com o Super Nintendo, a Rareveri foi a encarregada por produzir a trilogia Donkey Kong Country, que levou o carismático Gorilla a um novo patamar. Muitos jogadores conheceram o personagem apenas com esta série de jogos e foram surpreendidos pela qualidade gráfica que era muito além de outros jogos de plataforma da época. Os personagens eram mais realistas graças a uma técnica que transformava modelos tridimensionais em sprits para serem utilizados no console. O jogo também foi o responsável por introduzir Diddy Kong como um personagem jogável e o icônico vilão King K-Roll, que roubou as milhares de bananas que eram o tesouro dos primatas. Saindo de 94, chegamos em 1999 com o Donkey Kong Country. Donkey Kong 64 na geração do Nintendo 64, a série Donkey Kong apostou inteiramente em gráficos tridimensionais com Donkey Kong 64, mas dividiu muitas opiniões, principalmente em razão do forte momento vivenciado pela série Donkey Kong Country. Se estiver gostando desse conteúdo, vai deixando seu like e deixe nos comentários qual Donkey Kong foi o melhor. Agora saltamos para o ano de 2014 com o Donkey Kong Country. Tropical Freeze 2014-2018 Aproveitando o sucesso de Donkey Kong Country Returns de 2010, a Nintendo desenvolveu uma sequência chamada Donkey Kong Country Tropical Freeze que foi lançada originalmente para Wii U e, em 2018, para Nintendos Vintage. Além de ser o ápice visual da franquia e um dos mais carismáticos de todos, o jogo também conta com a trilha sonora composta por David Wiese, que foi o mesmo responsável pela trilogia do Super Nintendo. O jogo chama muita atenção pelo seu alto nível de desafio e foi muito bem recebido pelo público. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, obrigado por ficar até o final. Valeu!